Oi estilosas, tudo? Belezinha? O tutorial de hoje é mais uma make clássica pra vocês, que eu sei que vocês gostam de make clássica, dá um foco aí pra vocês verem essa maquiagem, que linda! E eu trouxe uma maquiagem mais neutra, não tanto brilho, tem só um detalhe de brilho ali no cantinho interno inferior, tá? Que eu coloquei um pouquinho de cor e um glitterzinho, mas assim, bem sutil, se não quiser, não precisa colocar, até porque é a pessoa que não consegue não colocar alguma coisa, né? Mas a maquiagem é essa, é uma maquiagem bem bonita, bem fácil de fazer, o difícil é um pouquinho assim, o esfumado tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas fica lindo demais o resultado, e eu espero muito que vocês gostem, vamos lá pra conferir esse vídeo, mas antes da gente ir lá pra conferir, não esquece, dá aquele like pra mim, não custa nada dar um like, gente, rapidinho, e isso dá um incentivo muito grande, né gente? Que tá aqui, né? Do outro lado da vida. Então, dá um like, se inscreve no canal se você não for inscrito, é um botão por aqui pra você se inscrever, e se você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora, vem comigo! E bora lá começar esse olho, já passei corretivo, vou dar mais uma espalhada aqui, vou começar com o iluminador, vou passar abaixo da minha sobrancelha, mesmo iluminador que a gente vai usar no rosto, tá? Vou começar com essa paleta aqui da Ruby Rose, é a Desert, e vou pegar esse tonzinho de marrom pra passar aqui no meu côncavo, que ela vai ser nossa sombrinha de transição, então ó, o excesso eu vou colocar aqui no cantinho externo, e vou levando com batidinhas o que sobrar no pincel, tá? Isso ajuda a fazer o esfumado mais fácil. Aí eu aproveito e já dou uma leve esfumadinha, e vou intensificando essa cor aqui. Primeiro no cantinho externo, com o excesso, e aí eu vou levando esse tonzinho aqui pro meu côncavo. Pra dar uma leve coisinha, vou vir com esse tom mostarda, que também tem aqui na paleta, ó, e vou esfumar a bordinha desse farrom. Pra dar uma leve amareladinha aqui, que eu achei que ficou bem bacana, é essa composição de tons. Olha que lindo que fica, aí eu vou chegar com essa sombra até a metade do olho, tá? Agora, com a sombrinha marrom, a mais escurona que temos aqui, eu vou pegar ela, e vou vir só no cantinho externo, ó. Primeiro eu vou depositando com batidinhas, meio que esfumando, com bastante paciência, que é pra esse esfumado ficar bonito. Dá uma puxadinha pra fora, leva um pouquinho pro meu côncavo também, que eu dou uma leve escurecida no meu côncavo, isso vai fazer dar mais profundidade. Duas horas depois... Que aí eu fico um tempão aqui esfumando esse marrom até ele ficar no tom que eu quero, ó. Que lindo que fica, gente. Então ele ficou no tom. Agora eu vou vir com a esponjinha, que tá meio suja do corretivo ainda que a gente usou, ó. Vou dar só umas batidinhas bem aqui no comecinho. Pego um pó no tom da minha pele, e venho, ó, selando esse corretivo aqui, ó. Só com batidinhas, tá? Até encontrar aqui, ó, com aquela sombrinha marrom que a gente passou. Vou dar uma selada aqui na paredinha do nariz. Aí eu volto com aquele marrom, o primeiro que a gente usou, e dou uma esfumada aqui, ó. Porque eu quero que dê pra ver esse marrom aqui. Que lindo que fica, gente. Se não quiser fazer o esfumagem preto, nem tem necessidade. Agora eu vou vir com caneta, e vou fazer, ó, um delineado aqui. Mas é um delineado não muito certo, tá? Porque ele vai ser tipo um delineado infinito. Então eu vou dar uma leve engrossada ali aqui. Não vou engrossar muito porque a minha pálpebra não permite. Porque eu engrosso muito porque eu tenho a pálpebra mais caidinha. Pego a sombra preta, ó, e venho aqui no finalzinho do delineado, e vou meio que puxando ele. Ele em si mesmo não vai vir. Porque esse delineador, ele é maravilhoso, da Marsade. E, ó, eu vou fazendo um esfumadinho aqui, ó. Meio que na diagonal mesmo. Peguei meu pincelzinho favorito, que é o da 1907. E sempre, ó, bati na sombra, eu venho. Bati na sombra, eu venho. E vou dando, ó, já uma leve esfumadinha nisso aqui. Aí agora eu pego um pincel bem preciso, pego a sombra preta, e venho, ó, dando aquele acabamento aqui no cantinho. Entro um pouquinho pra cima do delineado, e vou esfumando. E pra esfumar a sombra preta, a gente tem que vir com a marrom. Então, eu venho com a marrom, e, ó, dou o acabamento aqui nesse cantinho. Sem invadir aquele tomzinho que a gente passou aqui, tá? E aí eu vou voltando com os tons. Volto com o tom marrom mais clarinho, pra dar aquele esfumado aqui também, ó. Pra mesclar aqui. E com um pouquinho só do mostarda, que é pra dar aquele acabamentinho aqui, ó. E olha que lindo que fica isso aqui, gente. Agora eu vou terminar esse delineado aqui. Vou colar o cílios pochiço, tá? O cílios pochiço que eu vou usar não tem marca, gente. Ele é 5D. Eu acho... Eu nem dá pra ler a marca dele, mas ele vem numa caixinha assim, ó, toda cheia de glitter. E vou preparar a pele daquele jeito mais rapidinho aqui com você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E agora vamos com máscara Eu vou usar a The Colossal da Maybelline Já tinha um tempo que eu não usava E agora eu vou finalizar esse outro aqui E venho pra despedir de vocês, não sai daí E gente, maquiagem está pronta Olha o poder dessa maquiagem Eu amei E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau